Boa tarde. O caos no trânsito do DF virou rotina, e não é pra menos. São mais de 1 milhão e 300 mil veículos emplacados. O resultado, congestionamento diário. E nem mesmo as férias escolares, como acontecia antigamente, trouxeram um alívio para os motoristas. Foi-se o tempo em que fim de dezembro era sinônimo de trânsito tranquilo. Hoje, é isso aí o que a gente vê. É isso o que a gente enfrenta. O trânsito pesado, como aqui no Ixão, já virou uma rotina para quem vive no DF. Um dos pontos que agrava essa situação é o fato de a frota não parar de crescer. Além disso, 70% dos empregos estão concentrados no plano piloto. Ou seja, nos horários de pico, os congestionamentos gigantes são inevitáveis. No início da manhã, todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Lentamente. Um deles é a BR-040, principal saída de Cidade Ocidental, Valparaíso e Santa Maria. A estrutural também, de onde vem gente de Águas Lindas, Ceilândia e Itaguatinga, mesmo com as seis faixas liberadas. Já o Balão do Colorado é um ponto de estrangulamento para quem vem pela DF-150 e de Planaltina pela BR-020. Pior para quem tem que encarar isso todo dia. O negócio aqui está feio, viu, irmão? Faz quase uma hora que eu saí de casa. Agora que eu consegui chegar aqui nesse balão, está difícil. Difícil e às vezes perigoso. Isso é horrível. Você fica 40 minutos e a pessoa vem pelo acostamento e ainda quer entrar na sua frente. Sem um transporte coletivo bom, de qualidade, não há solução. Depois, a gente pode ter também estacionamentos remotos, fora das áreas de atração, os chamados polos de atração, para onde as pessoas vão, onde tem mais emprego. Então pode ter ônibus de alguns pontos, de alguns estacionamentos, que possam ir para esses locais de grande afluxo de pessoas. Enquanto isso, fica a dica. Rapaz, muita paciência, viu?